2020 foi a janela do streaming, assim. Muitos filmes agora, eles são produzidos diretamente para lançamento em streaming. A Netflix, por exemplo, ela enfrentou muitos problemas com exibidores, e quando ela, por exemplo, a Netflix queria exibir algum filme no cinema para classificar para o Oscar, várias salas de cinema falaram assim, não, nós não vamos exibir. Você quer usar a gente só para poder classificar, mas os outros filmes não são exibidos aqui. Então a Netflix teve, por exemplo, nos Estados Unidos, a Netflix teve que comprar alguns cinemas em Los Angeles para poder exibir os filmes para classificar, porque os exibidores recusavam a exibir. O volume de consumo do streaming da TV passou a ser uma coisa influencial, assim. foi lá para cima, né? A gente começa a discutir o não lançamento de filmes em salas de cinema, e sim o lançamento através das plataformas, estratégias para poder divulgar isso. E um enorme desafio para o setor que é começar a mensurar isso em termos econômicos e em termos de público, né? A década de 40, nos Estados Unidos, muitos dos estúdios eram também donos dos cinemas. Então eles produziam e eles exibiam. O Congresso norte-americano passou uma lei proibindo os cinemas de pertencerem aos estudos. Então os estudos tiveram que desfazer dos cinemas. Então aí você passou a ter duas redes. Você tinha o produtor e o exibidor. E aí entra essa coisa que não existe legislação direito ainda. O streaming, ele seria considerado uma cadeia de exibição? Será que ele se encaixa nisso? Um estúdio pode, não poderia ter também um serviço de streaming? Na prática a gente já viu que pode. A Warner, a Las Vegas, a Disney, o Disney Plus, a Universal, a Paramount, todos estão lançando seus próprios serviços de streaming. E isso na prática é a gente voltar ao período pré-década de 40, quando os estúdios também eram donos dos meios de exibição. Só que nesse caso a exibição é direta pro público. E como eu falei, de um ponto de vista comercial, econômico, pode até fazer sentido. Agora de um ponto de vista de comunidade, né? De você assistir a um filme, cercar de pessoas numa tela grande, é uma perda irreparável. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho